Pelo irmão, até te entender Nem Jesus é grado a todos antes de morrer Moleque formado, sem vacundade, especial e sem criminologia Salto, mandalho, trafico e medo Mano, entendo o seu sofrimento, é complicado amar Quando você te apaixona por quem quer te enganar O levado do verdinho, e me derramadinho Eita porra, pisteiro de vacórdia Camaro, zé que levou, é tipo nota de cem Ensaça lá o dedinho que ela tem Oh, 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 oh Senta só, fora do normal Quem tem motor, faz amor, quem não tem, faz pra mal Eu sou um monstro, um burro é monstro, nós é monstro, mas eles não Pode falar de bocatear Pode falar de bocatear Muita gente que é pobre se pergunta, né, por que eu nasci pobre, tá ligado? Eu não, no teu contrário, eu tenho orgulho, tá ligado? Porque se eu não fosse pobre, eu não queria dar o valor, dar o jeito que eu fiz hoje, tá ligado? Porque muitas vezes eu não cheguei a acabar, entendeu? Eles peçam mais ainda a realidade da minha vida, minha história Pelo menos o que significa tudo pra mim, tá ligado? Quando eu comecei, é até o que eu sou hoje, tá ligado? É assim, ó Quando comecei, passava mó dificuldade Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei Senti o gosto do veneno Até meus três anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer Minha barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais algum dia Mas amanhã eu vou pra escola Como na merenda Tá bebendo, tudo é difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação a principal Nunca entendi por que nunca tive a família normal Minha mãe, meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha Dá pra cantar Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Cantando minha história Pra quem gosta de funk Muito obrigado Atenção de todos vocês O resto dessa história Venho cantar outra vez Hey, 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 hey Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim E disso me orgulho Leco no peso A ciga precisa o preconceito Quem não é médio Quem é Pra me respeito Minha história Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim E disso me orgulho Leco no peso A ciga precisa o preconceito Quem não é médio Quem é Pra me respeito É assim que vai Essa minha história Tá ligado Um pouco de quando comecei Pai de ser Tras e mais pra mim A bendi contigo Todas as palavras Eu rio Ninguém é tão lente É de cão Diga-me na minha caminha Um dia Eu sempre fiz Eu sempre fiz Eu sei que você Você é meu perfil Mas eu não sou de contrária Você me conhece Sabe que eu sou assim Eu gosto de Eu sou sempre um pouquinho Eu sei que você Eu sou sempre um pouquinho Escondidos Mas não é assim que se faz Você faz que se alguém Me faz muito mais Perdi Você me está com saudade de mim Quando eu estou aqui O meu Deus Eu sou sempre um pouquinho Eu sou sempre um pouquinho Eu vou estar amando por você Não vou deixar ninguém Isto é que você Eu me mereço Leva-me sempre Amar-me sempre Amar-me sempre Amar-me sempre Manda um beijo para as autênticas E os autênticos Que fortaleceram a minha caminhada Até hoje, tá ligado? E é por vocês que nós estamos Onde nós estamos hoje Muito obrigado de coração Esse MC da Leste MC da Leste MC da Leste Em terra de MC da Leste É rei, tu pode acreditar Eu quero ver a cara do recalque Quando essa estourar Não adianta se crescer Só pra tentar me intimidar Nossa família tá unida E se moscavo atropelar Bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah Obrigado por assistir.